e olha só a praça da igrejinha a igrejinha está ali da antiga matriz olha só a decoração aqui tá linda os anjos têm estrelas presentes e aqui a decoração tem de diferente da outra praça o azul verde e as cores tradicionais de natal são verde e vermelho né gente fazem é uma diferença muito grande e olha os anjos as estrelas um corredor de estrelas gente é lindo né natal uma festa linda uma festa rica uma festa da família e que deve sim ser vivenciada junto aos seus né o natal triste é o natal sozinho eu aproveito o vídeo para fazer uma chamada por aqueles que estão nos orfanatos aquelas crianças que estão nos orfanatos e por aqueles idosos que estão nos asilos gente é uma condição triste é muitos que ali estão assim como eu você e muitos outros no dia de hoje jamais imaginaram que um dia fossem estar solitários e sozinhos nos asilos grande parte desse não tinha nem tempo para pensar nisso devido às horas de trabalho as lutas para sustento da família e para criar os filhos e ajudar ainda criar os netos né então eu faço um pedido neste vídeo para que vocês se atentem àqueles que estão nos asilos nos orfanatos eu sei que muitas instituições socorrem é o abandono das crianças que estão nos asilos e dos idosos mas eu acredito que entregar um presente uma lembrancinha pessoalmente a um idoso mesmo que você não conheça dá um abraço desejar um feliz natal só vamos supor 20 30 minutos ou menos do seu tempo isso vai fazer a diferença vai ser um natal diferente na sua vida na vida da sua da sua família porque tem tem muitas pessoas que são deixadas abandonadas nos abrigos os familiares se envolvem nos próprios problemas nas próprias questões e ali deixam os seus idosos e isso é uma coisa muito triste é um fato muito triste é uma realidade é uma realidade e esse ano nós tivemos diversos fatos ocorrendo com idosos em vários estados do brasil tanto incêndio resultando morte de idosos quanto idosos em situação de maus tratos né juntados não é nem recolhidos em determinados locais que se diziam não registrados e diziam que era função a social deles né então vamos nos atentar a fazer isso nesse natal assim como em todos os natais que virão o natal é uma época de a reflexão é uma parada que todos sofremos quase que uma parada obrigatória e eu acredito realmente que ela é necessária se tem uma tradição vital para a humanidade mesmo que em épocas diferentes ela é chamada natal e ai que lindo gente olha as pessoas juntas tirando fotos ó perto da igreja já devem ter participado estão com a espiritualidade elevada que coisa boa né e olha só é isso o natal se aproxima final de semana que vem e que vocês tenham muita luz é nessa véspera nessa semana de véspera de natal e tem uma oportunidade se reunir com seus filhos dentro da sua casa ler a bíblia contar seus filhos a história do nascimento de jesus explicando né e evangelizando dentro da própria família e que seja abençoado natal de vocês de cada um de vocês que deus abençoe cada lá cada pessoa que está agora assistindo este vídeo que tem me acompanhado eu só tenho agradecer dois mil e vinte e dois eu cresci muito aqui em trindade graças a deus tem muitas pessoas dando força meu trabalho as minhas publicações entendeu isso é muito importante para mim é e eu sei que vai crescer eu vou ter vários seguidores eu vou poder poder estar conversando falando onde onde quer que a gente esteja estado município seja como for a gente vai estar partilhando com você dando oportunidade a você às vezes de conhecer os lugares quais muitos nem sabem que existe né tem gente que não sabe a existe um município chamado trindade é tal muita gente não sabe essa é uma oportunidade que a gente está abrindo para cada um de vocês e com muito gosto muito carinho viu então fica assim gente deus abençoe na lide araújo leite do município trindade goiás para o estado de goiás e para todo o brasil